Música Parece realmente uma apresentação sua, parece que você está chegando hoje Eu queria que você contasse sobre o tempo que você ficou parado, o que é que você ficava fazendo Também para tirar da cabeça sua vontade de jogar Boa tarde Rapaz, o tempo que eu fiquei parado, eu sempre procuro ele ficar muito com a minha família Aproveitar o máximo Os meus filhos, apesar de eu moro na Bahia, meus outros dois, um agora foi para Natal, um ano de Natal Mas principalmente a minha filha, que vai fazer dois anos agora Eu acho que eu procurei aproveitar o máximo para que eu venha a tirar da minha cabeça Qualquer pensamento negativo, qualquer coisa que eu venha a trabalhar, porque isso aumenta a minha operação E crento que eu tenho tudo para votar melhor do que eu estou O futebol não foi tão grato com você, porque você vinha em uma boa fase e eu ganhei a lesão Mas você acha que o destino está dando alguma coisa boa para você, porque mesmo o Raul do 24º não tem aquele medo de criação ainda Parece que guardaram a sua vaga Rapaz, eu não vou dizer que foi injusto o destino Porque se eu parar e pensar, até os 22 anos eu trabalho depois de gasolina Então não tem um porquê estar reclamando Eu só tenho que aproveitar o nome do Senhor Jesus e agradecer pela sua oportunidade Eu acho que tudo que acontece, tanto de bom quanto de ruim, você tem que tirar a aprendizagem E eu aprendi muito com essa lesão e acredito que... Vou trabalhar para que eu venha conquistar o meu espaço dentro da reunião do livro Eu acho que no primeiro momento eu tenho que estar dentro do planejamento do professor Galo e acredito que eu estou E vou trabalhar para que ele venha ter confiança em mim, para que eu venha dar uma resposta boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.